E olha, muita gente está aproveitando essa manhã de feriado de finados para pegar a estrada, para viajar, principalmente quem vai conseguir emendar a folga até domingo. E a praia é um dos principais destinos. A gente vai agora direto até a BR-290, a Freeway. O Bernardo Bortolotto está acompanhando desde cedo a movimentação por lá, traz para a gente as informações. Bom dia, Bernardo. Bom dia, Dani. Pois é, o movimento já é grande aqui na BR-290, na Freeway, em direção ao litoral. E não é para menos, né? O dia está amanhecendo muito bonito no estado, como disse a Bruna, e a gente já pode ver aqui em Porto Alegre. Céu limpo, o sol já está vindo forte e o pessoal está aproveitando para viajar, pegar a estrada cedinho. Ontem, segundo a Concepa, 23 mil veículos passaram por essa rodovia.